Meus amigos e minhas amigas, quem fala aqui é Álvaro Neves, administrador do blog O Eterno Aprendiz. Trago para vocês mais algumas informações sobre a vacinação que está ocorrendo no município Cabo Frense. Segundo o secretário de saúde, Iranildo Campos, essa vacina se inicia hoje, dia 23 de março, e vai até 16 de abril. E os amigos não precisam correr para os pontos de vacinações, porque será distribuído para os asilos, para as casas das pessoas que moram em áreas mais afastadas do centro da cidade, e vocês poderão, nesse período entre hoje e o dia 16, fazer as vacinações de vocês tranquilo, pausadamente, e fica aqui o de nossos esclarecimentos. Música 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 Música